Boa noite, agora na Band as notícias do nosso estado. Depois do alerta com a tragédia em Brumadinho, a Assembleia Legislativa do Paraná vai criar a CPI da Mineração e Barragens. A AGPAR autoriza o reajuste da conta de água e esgoto em 12,13% no estado, índice homologado pela Sanepar. A Polícia Federal prende uma quadrilha de contrabando e tráfico de drogas que atuava na região de Foz do Iguaçu. E uma pesquisa da Fê Comércio mostra uma alta de 9% nas vendas do varejo no primeiro bimestre deste ano. São notícias que você vê a partir de agora no Band Cidade. Para a maioria dos consumidores, a água que é fornecida pela Sanepar precisaria ser filtrada antes do consumo. Mas, segundo a empresa, essa água passa por cerca de 100 testes e poderia ser consumida normalmente. Eles estão nas solenidades no Palácio Iguaçu, inclusive com o governador, em algumas diretorias e eventos. E também nas salas de treinamento da Sanepar. Todo mês são envasados 57.600 litros de água em 288 mil copos. O que pouca gente sabe é que esta é a mesma água que chega na casa do consumidor. Em primeiro lugar, a pessoa pensa que a gente tem uma água mineral, né? Ah, vocês são da Sanepar e vocês têm água mineral no copinho. Não, é a água da Sanepar, de uma estação de tratamento, né? Nós, claro, temos um outro procedimento porque a água vai passar por alguns tratamentos, um pouco, porque vai ficar envasado. Então, existe uma outra portaria para a água de mesa, que a gente chama, não é água potável, né? Então, há uma certa surpresa, mas as pessoas, né, tomam assim, acabam usando de maneira... Como se tomasse um copinho de água normal, assim mesmo, de garrafinha. Para garantir a qualidade, são feitos 94 testes, 81 só nas 180 estações de tratamento instaladas no Paraná. Nós seguimos a portaria de consolidação 5 do Ministério da Saúde. Nós temos que analisar cerca de 100 parâmetros. E não é só isso. Antes de chegar na torneira de casa, os mais de 2 milhões de metros cúbicos de água tratada por dia no Estado, passam por outras análises, em 80 laboratórios menores e 4 centrais, como este no bairro Tarumã, em Curitiba. Que nos garantem que a água de torneira é potável. A água que sai no hidrômetro do consumidor, ela é potável. Seguindo parâmetros internacionais e todos os protocolos do Ministério da Saúde, a qualidade desta água é garantida. Só na fase final, um pouco antes de abrir a torneira, é que o consumidor precisa fazer a sua parte. Você tem alguma reforma, alguma coisa que a tampa da caixa d'água ficou aberta por algum descuido, possa ter entrado algum bicho, alguma coisa, né? Você tem que sempre tomar esse cuidado de manter a higienização da caixa d'água. E a AGEPAR autorizou o reajuste da conta de água e esgoto em 12,13% no Paraná. Esse índice foi obologado pela própria Sanepar. É o maior aumento dos últimos quatro anos. Para se ter uma ideia, no ano passado foi de 5,12%. Em 2017, 8,53%. Em 2016, um reajuste um pouco maior, 10,48%. Em 2015, dois reajustes de cerca de 6%. A Sanepar atende 346 dos 399 municípios e informou sobre o reajuste em um comunicado aos acionistas e consumidores. A assessoria da Sanepar ainda não soube informar quando esse reajuste de 12,13% começa a ser cobrado. Segundo o governo federal, a inflação tem girado na média de uns 4%. Quer dizer, nós temos aí um índice que é três vezes maior do que o índice da inflação. Tem jeito de coisa que foi segurada lá atrás e que explode na frente, igual ao ônibus. Acontece a mesma coisa. Vamos segurando, geralmente antes de eleições, depois é liberado. Outro assunto, essa questão da água. Evidentemente, a qualidade técnica da Sanepar é reconhecida. O problema não é só a Sanepar, o problema é a situação que nós enfrentamos e não sabemos. Houve uma pesquisa divulgada há poucos meses mostrando que no Brasil, praticamente um terço das cidades tem agrotóxicos na água. E isso é dificílimo de ser resolvido. Porque da parte do governo federal está havendo até um amolecimento em relação aos agrotóxicos para ficar bem com o pessoal do campo. É claro, tem que atender o pessoal do campo, mas não nesse custo com relação à saúde da população. Os números que foram divulgados no Brasil são realmente assustadores. Em toda parte você encontra resquícios de agrotóxicos que podem ter consequências graves de câncer e coisas parecidas, que são transmitidas pelo excesso de agrotóxico. A gente pensa que a água começa na torneira, a água vem lá do rio, ela percorre todo o estado do Paraná, recebe tudo que está no campo. E aí a gente não tem como fazer mais essa separação a partir de um certo limite de intoxicação dessa água. A Polícia Federal do Paraná fez uma operação hoje para combater os crimes de contrabando e tráfico de drogas. O esquema oferecia serviços de monitoramento, de fiscalização da polícia e também transporte de mercadorias para quadrilhas de todo o país. A câmera de segurança é de longo alcance. Foi instalada a 500 metros de um posto da Polícia Rodoviária Federal, na BR-277, em céu azul, no oeste do Paraná. Os criminosos monitoravam a movimentação dos agentes por celulares, computadores e televisões na casa usada como central da quadrilha. Na televisão ela consegue colocar várias imagens, tanto da residência quanto do posto da PRF. Quando o trecho da rodovia estava livre, sem policiais, os bandidos davam sinal para carros e caminhões seguirem viagem com mercadorias contrabandeadas, como cigarros e equipamentos eletrônicos. As investigações começaram no fim de 2017. A Polícia Federal descobriu que, além de usar o monitoramento para passar as próprias cargas da quadrilha, o serviço também era oferecido a outras organizações criminosas. Eles oferecem o serviço de transporte e com o transporte eles têm ali as pessoas que fazem o serviço de olheiro para eles e também de batedor. Na operação, oito pessoas foram presas. Agentes da Polícia Federal também cumpriram 11 mandados de busca e apreensão em três cidades do Paraná, perto da fronteira com o Paraguai. Eles encontraram armas, munições, mercadorias, dinheiro e drogas. Os criminosos vão responder pelos crimes de contrabando, descaminho e tráfico de drogas. Veja realmente que coisa curiosa e assustadora. É a startup da criminalidade. O mundo do crime também está se modernizando. O que as empresas, aquelas organizações, empresas criminosas, organizações criminosas estão comprando? Estão comprando informações sobre a polícia para saber onde é que a polícia está, a hora que a polícia está saindo, qual é o lugar que há risco de passar com o contrabando. E isso não é novidade em certo tema, que é a questão da entrega em Curitiba. Todo mundo sabe disso há muitas décadas. Você comprava no Paraguai e as pessoas entregavam na sua casa em Curitiba. Então, são organizações poderosas que fazem esse controle. Agora chegou realmente ao máximo, que é fiscalizar a própria polícia e vender esse serviço de informação para a criminalidade. Veja só. Vai ser inaugurada daqui a pouco mais uma loja do Sicredi em Curitiba. Essa cooperativa de crédito ajuda a quem busca expandir os seus negócios. A crise econômica em 2015 fez o Fábio buscar novas alternativas para pagar as altas taxas de juros. PJ você precisa juros baixos e atendimento de primeira. Hoje, se eu pegar o telefone e ligar, a gerente me atende. Não tem aquele negócio de telefonista, meia hora esperando para a gente atender. E é diante deste cenário que o Sicredi inaugura mais uma loja em Curitiba, com o objetivo de oferecer aos seus associados soluções financeiras adequadas. Atualmente, a instituição financeira cooperativa oferece os mesmos serviços financeiros de um banco tradicional, com o diferencial de que os associados são donos do negócio e participam ativamente da gestão e das decisões da cooperativa durante as assembleias. Tudo que o mercado financeiro oferece, nós temos em nosso know-how de produtos e serviços, com o diferencial. Tudo que o nosso associado vem a utilizar na cooperativa, ele tem um retorno sobre as sobras que a cooperativa vai gerar de resultado. A nova loja no Batel segue um novo conceito de ambientação arquitetônica do Sicredi. O projeto traz um conceito mais moderno, com áreas de relacionamento, além dos tradicionais caixas eletrônicos e espaços de gerentes. Atualmente, a cooperativa financeira conta com mais de 3 milhões e 700 mil associados e atua em 21 estados. Pessoa física e jurídica, empresas, indústrias, autônomos, a cooperativa está aberta para todos os tipos de associados. Uma pesquisa da Fê Comércio mostrou alta de 9% nas vendas do varejo no primeiro bimestre deste ano. Uma injeção de ânimo tomou conta do varejo paranaense nos primeiros dois meses de 2019. Esse primeiro bimestre, comparado ao bimestre do ano anterior, teve um crescimento de 10% nas vendas aqui, viu? Está bem bacana. Reflexo do otimismo dos consumidores na transição de 2018 para 2019. Pesquisando com os empresários, o que se percebe é que nós tivemos um cenário muito interessante em 2019, que é a volta do otimismo. Passado 2018, onde nós tivemos aí uma mudança clara, uma preocupação, um incômodo com o final de governo, com o final de modelo econômico, e uma promessa de um novo modelo econômico, uma nova pujança no país, faz com que os empresários entrem em janeiro acelerando o seu pedal, acelerando os seus negócios. Outro fato que demonstra esse otimismo é o de que os empresários estão comprando mais mercadorias para estocar. Segundo a Fecomércio, os lojistas paranaenses ampliaram os estoques em 9,83% no primeiro bimestre de 2019. Isso representa mais confiança na economia. O estoque para o comércio varejista é a crença, é acreditar. Então, o que aconteceu? Nós tivemos, primeiro que nós viemos no final do ano, onde muitas empresas do comércio varejista já trabalhavam com estoque menor do que o padrão, e eles venderam no final do ano, tivemos no final do ano, onde teve um pequeno crescimento e muitos desses estoques foram vendidos. E muitos desses empresários, dessas empresas, chegaram em janeiro com o estoque muito reduzido, muito baixo. E, somado ao clima positivo, voltaram a comprar. Compraram mais, e isso fez com que movimentassem um pouco mais os estoques, e isso mexeu também com o setor da indústria, um pouco com o setor da indústria no primeiro bimestre. E esperamos que isso se reflita também no semestre. A previsão é de que março e abril não fechem com números tão positivos assim. Mas a esperança está depositada nas próximas datas comemorativas. Tomara que todo mundo esteja tão empolgado e planejado como o César, que já saiu da concessionária direto para a viagem em família com um carro novo. Bom, ele, a princípio, é um carro bonito, um carro confortável, e para dar um apoio no trabalho também. Um carro bastante econômico, um carro espaçoso. É importante ter a atenção que nós temos aí um flashback econômico. Primeiro bimestre, quer dizer, janeiro e fevereiro, muita coisa aconteceu de lá para cá. Nós estamos já no quarto mês, na metade do quarto mês. E a perspectiva não está boa politicamente, isso influencia diretamente na economia. Nós temos um desespero no Brasil, que é gerar empregos, que é fazer a economia voltar a girar. Mas o que nós temos de aceno no momento em Brasília não é bom, essa dificuldade que é debater os grandes temas do Brasil. Nós tivemos aí praticamente três meses e meio de muita conversa, muitas redes sociais e poucos resultados. É isso que as pessoas querem, querem trabalho, principalmente no Congresso. Todo mundo promete, chega lá e esquece, e cada um vai cuidar da própria vida. E aí fica o brasileiro esperando mais quanto tempo até a outra eleição. Depois do intervalo, o governo vai reduzir o tempo de abertura de empresas. 18 graus é a temperatura agora, estamos vendo a rua Oferes Poli. A juíza Bruna Greggio, da segunda vara da Fazenda Pública, decretou o bloqueio de mais de 103 mil reais dos bens do deputado federal paranaense Felipe Franciscini, do PSL. Por suspeita de gastos regulares de alimentação com verba da Assembleia Legislativa do Paraná. Isso entre 2015 e 2018. Na decisão, a juíza afirma que o ressarcimento com alimentação não poderia ser inserido em reembolso para despesas com viagens ou moradia, porque o réu tinha residência na capital durante o exercício do mandato. Em nota, a defesa de Franciscini informou que ele está à disposição da Justiça para prestar todos os esclarecimentos possíveis e, segundo a nota, o uso da verba de ressarcimento é referente à alimentação, está regulamentada e amparada de forma muito clara no ato da Comissão Executiva da Assembleia Legislativa. Vamos lembrar que o deputado, que o pai também é deputado, Franciscini pai e o Franciscini filho. Franciscini pai agora está aqui no Paraná com o deputado estadual, o filho foi para Brasília eleito, 27 anos, pouca idade e uma das comissões mais importantes do Congresso, a CCJ, está todo dia aí nos telejornais, nos grandes jornais. Então, para ele vem péssimo momento essa notícia, não se sabe qual vai ser a dimensão, se a defesa dele tem razão ou se realmente a acusação leva adiante uma investigação que pode trazer ainda mais repercussão a esse caso e certamente a repercussão pode ser nacional, porque hoje ele é deputado federal. Então, está aí mais um susto, fazia tempo que no Paraná não aparecia nada que desse repercussão nacional. Aí está um caso que pode sim ainda ter muito barulho pela frente. Já é possível abrir uma empresa no Paraná em menos de duas horas. O governo anunciou a desburocratização do processo que deve ser totalmente concluída até o final do ano com a tecnologia. Procurar a junta comercial e esperar horas para abrir, fechar ou fazer alterações em uma empresa está com os dias contados. Desde que o site da instituição foi criado, os serviços estão passando por aprimoramento. A junta é uma instituição centenária, então tem procedimentos ainda antigos e que nós estamos transformando para o modo digital. E não é apenas um software. A junta tem vários softwares que precisam ser interligados para que a gente, ao longo do tempo, consiga ter um único sistema que possa fazer tudo. Então, a gente está trabalhando para isso. A junta comercial recebe até 1.500 processos diariamente e a análise pode levar dias. Pela via digital, basta acessar o site, clicar no ícone Empresa Fácil, ler todas as instruções e seguir o passo a passo. Assim, para três tipos societários e com toda a documentação correta, o processo já ficou bem mais rápido. Quando assumimos, pegamos algumas empresas que estavam sendo abertas em uma média de oito dias, daí conseguimos baixar para cinco dias, para três dias, para um dia, para duas horas ou menos de duas horas e conseguimos registrar empresas em quatro minutos e trinta segundos, há três semanas atrás. A partir de junho, o processo será exclusivamente digital para os três casos mais simples. E até o final do ano, a desburocratização deverá ser totalmente implantada. Isso é um trabalho, assim, um pouquinho maior que nós temos pela frente, desafio maior que nós temos pela frente. Mas, em sendo desafio, nós vamos vencer. E vamos agora à previsão do tempo, com Manoela Niklevics. O sistema de baixa pressão que trouxe a instabilidade para o Paraná ao longo do dia já está se afastando em direção ao sudeste do país, dando espaço a uma massa de ar mais seca por aqui. Isso deixa o céu com bem menos nuvens e temperaturas mais elevadas, principalmente no interior do Paraná, ao longo desta quarta-feira. As cidades que ficam no oeste e no norte do estado devem ter um dia bem quente, com predomínio de sol e os termômetros atingindo aí a casa dos 30 graus. Enquanto isso, aqui no leste, temos ainda um pouquinho mais de nuvens no céu e as temperaturas máximas ficam também um pouquinho mais amenas se comparadas às demais regiões do estado. Mas, mesmo assim, são bem agradáveis. Aqui na capital, por exemplo, a máxima é de 24 graus. De manhã cedo, aquela sensação de friozinho ainda mínima de 14. No litoral do estado, sempre mais abafado, mínima de 20, máxima de 28 graus. Ponta Grossa, máxima de 26. E Campo Mourão já está aí nessa faixa com predomínio de sol e bastante calor. Como a gente vê, os termômetros podem atingir, nesta quarta-feira, os 30 graus por lá. E depois do intervalo, o Ministério Público denuncia donos de postos de combustíveis por adulteração. Em Curitiba, a temperatura agora é de 18 graus. A imagem é da Avenida República Argentina. A Secretaria de Saúde do Paraná confirma mais duas mortes por dengue. Os dois casos são de Londrina. Um homem de 40 anos e uma mulher de 63. São casos autóctones, quer dizer, as pessoas contraíram a doença nos locais de residência. O Paraná registra oficialmente cinco mortes por dengue. Além de Londrina, os municípios em alerta para a epidemia são Foz do Iguaçu, Cianorte e Jacarezinho. E os municípios com epidemia confirmada são Missal, Anaí, Nova Olímpia e Andirá. O levantamento da semana tem 561 novos casos no Estado. Agora são, no total, 3.114 casos confirmados contra os 2.553 da semana anterior. Esta é a Semana do Exército Brasileiro. E a 5ª Região Militar está desenvolvendo várias atividades em Curitiba. Roupas, comida usada nos acampamentos, capacetes, equipamentos de comunicação e armamentos menos letais. Estes são alguns itens da exposição que ficará no saguão da Assembleia Legislativa até quarta-feira. A mostra faz parte da programação que celebra o Dia do Exército, com vários eventos em Curitiba. Centenas de pessoas participaram, por exemplo, de uma exposição militar no Parque Barigui. teve ainda passeio motociclístico e corrida no quartel do Boqueirão. O objetivo é manter e difundir o Exército Brasileiro, criado há 371 anos. Nós temos a nossa missão constitucional, que é a defesa da pátria, defesa dos poderes constitucionais e também a garantia da lei e da ordem. E nós estamos aí inseridos na sociedade, nós somos da sociedade, o Exército é da sociedade, ele é do povo brasileiro. Então, eu acho que é mais uma oportunidade que nós saímos dos quartéis para estar junto com a comunidade, junto com a sociedade, para mostrar o que nós fazemos no nosso dia a dia, mostrando a nossa evolução, o nosso processo de transformação. Então, eu acho que é bacana, é mais uma oportunidade para o pessoal nos conhecer e sabendo que fazemos parte da sociedade, somos nós. A Agência Nacional do Petróleo divulgou hoje o resultado da análise dos combustíveis na região metropolitana de Londrina, que foi realizada em novembro do ano passado. Na época, o Ministério Público, Procon e IPEM fiscalizaram oito postos que tiveram reclamações de consumidores. Três deles têm a gasolina adulterada. Este posto, na Avenida Rio Branco, foi denunciado à Justiça por adulteração da gasolina. De acordo com o laboratório credenciado à ANP em Santa Catarina, o combustível apresentou mistura de solventes. Os donos vão responder criminalmente e administrativamente. Dois postos de Cambé também apresentaram gasolina adulterada. O processo criminal, ele corre na Justiça local, na Justiça estadual. E nós pedimos que a pessoa seja, o proprietário do posto de combustível seja processado criminalmente. E, ao final, ele pode ser condenado a uma pena privativa de liberdade, detenção de um a cinco anos. Em Londrina, os laudos do laboratório foram encaminhados para a Secretaria Municipal de Fazenda, que pode caçar o alvará do posto. Esse processo dura, em média, de dois a três meses e dificilmente é revertido. Eles têm a contraprova, eles vão ter que enviar essa contraprova para que se faça análise, mas como já pegou a adulteração, muito difícil escapar. E o importante é que não faça mais e não prejudique a população. A fiscalização foi realizada em novembro do ano passado pelo Ministério Público, em parceria com o PROCON e o IPEM. Oito postos que haviam sido alvo de reclamações foram visitados, em Londrina e Cambé. A equipe recolheu amostras dos combustíveis e enviou para análise. Uma operação semelhante resultou no fechamento de um posto na Avenida Brasília, esquina com a Duque de Caxias, no início do ano passado. O estabelecimento misturava metanol à gasolina. Com base em uma lei municipal de 2009, o alvará de funcionamento foi cassado e os donos não podem abrir outro posto em Londrina. Vamos pedir em todos os casos onde fique constatado que o proprietário de postos de combustível adulterou combustível aqui em Londrina. E que os postos, os proprietários de postos, fiquem atentos. Caso forem pegos adulterações ou qualquer tipo de irregularidade, eles terão seu alvará cassado. E é importante, porque não é só levar o dinheiro do consumidor, mas é o risco também, é o risco até de vida que se cria para as pessoas quando o carro está com problemas. Veja só, tem uma listinha rápida que eu vou lembrar aqui com relação ao que pode ser esse problema. Em primeiro lugar, a luz de alerta no motor, quando a luz acende, o carro passa a gastar mais, o carro perde força, o carro passa a tossir, passa a engasgar. Uma indicação é se o preço está baixo demais. Uma segurança é posto com bandeira, com marca. Geralmente tem um controle maior da qualidade. Mas fique atento a isso para saber quando deve mudar de posto. Uma nova CPI está sendo criada na Assembleia Legislativa. É a CPI da mineração e das barragens. E veio depois da repercussão da tragédia em Brumadinho e também de solicitações de todo o Estado. A criação da nova CPI foi aprovada por 21 deputados e será composta por 7 parlamentares. Ainda está sendo feito um levantamento de quantas barragens existem de fato no Paraná, mas já foram mapeados 200 pontos de conflitos em 182 municípios. Já existem demandas de todo o Estado. Barragens que estão aí há quanto tempo sem ter uma fiscalização, sem saber em que condições está. Eu vou citar um exemplo aqui, por exemplo, a barragem do Lago Igapó em Londrina. Quanto tempo que tem? O lago está, né, muita terra veio para dentro do lago e tudo isso vai forçando a barragem, né. Será que a Prefeitura Municipal fez a fiscalização necessária? Será que tem algum risco? Então vamos nos precaver disso para que nenhuma tragédia aconteça. Por enquanto, não existe previsão de que os trabalhos da CPI tragam novos gastos públicos. É reter os gastos, né, e nós vamos fazer com a estrutura nossa, com o nosso trabalho, com a nossa dedicação. Vamos pedir a ajuda do Estado, sim, para que ele possa nos auxiliar também naquilo que for necessário, né. Como eu disse, a participação da comunidade é fundamental, mas vamos fazer tudo dentro das nossas condições. Nós temos condições para fazer isso, nós vamos fazer. Há muitas CPI inútil, CPI só para dizer que é investigação, e outras úteis. Essa é um caso que tem utilidade, o risco é bastante grande, o Paraná tem muitos casos parecidos, tem que ser verificados. Melhor do que o que a gente vê, geralmente, que é a criação da CPI sem resultado nenhum, o que é mais comum. Vem aí o Jornal da Band, uma boa noite para você. Música